E atenção, um feto foi encontrado dentro do lixo no banheiro de um colégio lá em Marialva. A mulher que faz a limpeza, a hora que percebeu uma sacolinha, ela pegou e falou Nossa, que sacolinha pesada essa. Foi ver, tinha uma criança, um feto. E aí depois começaram, chamaram a polícia, começaram a investigar e descobriram que uma das alunas da escola deu à luz ali, ou melhor, abortou dentro do colégio. O caso já está com a polícia de Marialva. Coloca a reportagem no ar, vamos ver. O caso aconteceu nesta escola de Marialva. No início da manhã, uma asiladora que limpava o banheiro feminino encontrou uma sacola pesada dentro do lixo. Estranhou. E ao abrir, percebeu que se tratava de um aborto. Imediatamente, avisou a diretora. De acordo com a diretora da escola, que não quis gravar entrevista, a gestação da adolescente ainda estava bem no início. Isso porque o que foi encontrado no lixo foi a placenta e também um pedaço do cordão umbilical. A adolescente já foi identificada através de imagens das câmeras de segurança da escola. A adolescente tem 16 anos de idade. Com ela foram encontradas roupas com marcas de sangue. De acordo com o delegado que investiga o caso, a jovem e o namorado estudam na mesma sala. Ela foi ouvida e teria confessado o aborto, afirmando que foi algo espontâneo. Ela acabou sendo conduzida aqui e confirmou que foi feito, foi ela quem praticou, melhor dizendo, o aborto. Contudo, disse que o aborto se deu de forma espontânea, ou seja, não delituosa, não infracional. O que a polícia tenta entender é o motivo para ela não ter procurado a direção da escola ou qualquer outro tipo de ajuda. Disse que a família não tinha conhecimento do seu estado gestacional, que o namorado também não sabia, eximindo de qualquer participação. E só não soube responder o porquê de não ter procurado socorro médico, enfim, de tê-lo feito ali também na escola onde estuda. O conselho tutelar também foi acionado e está acompanhando o caso. Na escola, as aulas não foram interrompidas. Então nós consideramos, em princípio, que a prática, nas circunstâncias em que se deu ali no colégio estadual, largando o feto numa sacola de lixo, não tendo pedido socorro aos médicos, isso daí é tudo, ou socorro às autoridades constituídas, isso daí é fora do padrão. E por isso foi feito um procedimento aqui, infracional, intitulado Boletim de Ocorrência Circunstanciada pelo Crime de Aborto, análogo ao crime de aborto, melhor dizendo. Está aí o delegado doutor Adriano falando, a moça disse que não sabia que estava grávida, e ela sentiu uma dor, foi para o banheiro, e ela teve o parto ali. E a criança teria nascido sem vida, pelo menos o que teria sido constatado, e agora vão fazer também o exame do IML para saber que foi isso que aconteceu. E agora vão investigar também, o delegado está investigando para saber qual foi as consequências que tudo isso aconteceu. O aborto seria um aborto natural. Coloca o Bruno comigo aqui. O que mais a polícia está apurando é para saber se foi um aborto espontâneo ou alguma coisa provocado, né Bruno? Exatamente, né Salta? É porque daí se foi provocado, configura realmente o crime, né? E ela estava atrás, se sabe, ela foi levada para fazer os exames, né? E agora tem que esperar o resultado desse exame para saber se ela estava falando a verdade mesmo, de que foi espontâneo ou não. A polícia quer saber o que de fato aconteceu. Tá. Ó, e um alerta para você que é mãe, para você que é pai, você tem filha, converse sempre com a sua filha, pode ser que está tendo relacionamento, você não sabe, e pode ser que aconteça, como aconteceu esse caso de Maria Alva. A menina engravidou e aí ela nem percebeu que estava grávida, pelo que ela conta. Meu pai do céu.